Pastor Bart, que alegria ter o senhor. Hoje nós conhecemos o senhor como um grande líder da igreja Ualvo Church em Montemor, no estado de São Paulo. O senhor tem exercido uma liderança incrível, que tem se tornado referência para muitas pessoas. Mas talvez as pessoas só conheçam o lado pastor, o lado líder religioso. Mas quem é o Bartolomeu como pessoa, como ser humano? Como é que o senhor se identifica? Bom, eu tenho uma história, tenho um casamento de 36 anos com a minha esposa. Minha única esposa durante todo esse tempo, tenho dois filhos, um é pastor comigo no Alvo também, o outro está aqui em Curitiba, um homem de Deus também. E a gente está aí, nos tornando uma inspiração para uma geração que não acredita na família. Nós levamos muito a sério isso, a família, né? E eu só queria ter uma família de verdade. E sendo assim, isso me proporcionou a ser um referencial para parar o divórcio, para reconstruir famílias. E assim surgiu o meu pastorado, que eu nunca tinha pensado nisso. Eu fui sendo de verdade, tendo uma família de verdade, e isso foi inspirando a outros. E, de repente, a nossa casa ficava cheia de pessoas. E quando menos esperei, nós éramos pastores. Isso aí, junto com a minha esposa. Mas o senhor disse que o senhor se tornou de verdade, teve uma família de verdade e começou a viver na verdade. Isso quer dizer que teve um tempo que o senhor não era de verdade e vivia na mentira? Sim, teve. Logo no começo do meu casamento, né? Antes mesmo de nós nos casarmos, eu e minha esposa, nós tivemos uma gravidez. Isso foi um ponto fundamental, porque nessa época ela tinha 16 anos e eu 18 anos. E nós tivemos um aborto. Não foi espontâneo, foi provocado. E eu fui o mentor desse aborto, porque eu conversei com ela na época e a convenci a fazer esse aborto. Então o senhor não queria ter um filho na época? Eu estava completamente perdido. Eu estava com um monte de problemas. bebida, drogas. E eu estava totalmente destruído, né? E ela era uma possibilidade de transformação para a minha vida na época, porque eu estava vindo de uma história bem terrível, longe do senhor. Eu não conhecia o senhor. Só que nesse tempo, com a gravidez dela e com o aborto, isso abriu muitas portas e muitos problemas. E aí eu me afundei no alcoolismo por causa desse episódio que aconteceu. Então o senhor carregou uma culpa que te levou a se afundar no vício do álcool? Isso. Eu bebia antes mesmo, mas quando a minha esposa abortou e ela ficou muito amargurada, uma mulher muito amargurada, nós nos casamos e durante três anos nosso casamento foi um inferno. Ela fez todos os exames porque ela não engravidava e segundo a ciência ela nunca mais poderia ser mãe. Isso foi um impacto muito forte para a vida dela e eu carregava essa culpa. Então, de uma certa forma, eu encontrei no alcoolismo uma, digamos assim, uma anestesia, mas não resolvi o problema, pelo contrário, criava outros problemas. Mas eu me aprofundei e me afundei no alcoolismo durante esses três anos, dos 18 aos 21. E dos 21, foi quando eu me casei, eu estava durante esses três anos junto com ela, namorado, namorando, noivado, depois veio o casamento e aí foi até os 23, foram anos muito difíceis para nossas vidas, muito. E aí ela não engravidava e isso a tornou uma mulher muito triste, muito amargurada e eu carregando esse complexo de culpa pelo aborto. Então o senhor não veio de um lar cristão ou já o senhor vem de um lar cristão? Não, eu, eu, a minha família é muito religiosa, né? Sim. E eu fui criado com o meu tio porque eu fui dado quando eu tinha três meses. E esse meu tio que me criou, ele era alcoólatra. Mas era uma pessoa maravilhosa em termos de caráter, deixou um legado para mim, de honra, até porque ele, antes mesmo dele falecer, ele parou com o alcoolismo e ele foi um referencial para mim. E lá no interior de Pernambuco, né, eu sou de lá do Nordeste, e eu fui me perdendo aos poucos. Eu costumo dizer que eu fui a passos lentos, me afundando em coisas, descobrindo coisas. Saí do interior e fui morar em uma cidade grande. Isso foi gerando novas amizades, conhecendo novas coisas. E fui despertando curiosidade para muitas coisas. E eu já estava com um monte de problemas. Era um jovem problemático para a minha família, para a minha mãe principalmente. Ela chegava a me procurar à noite nos hospitais, em cemitério, ver se o meu corpo estava lá. Porque eu sumia e eu venho, assim, de uma situação bem improvável. Eu acredito que eu sou um milagre de Deus ser o pai que eu sou, o esposo, a família que eu tenho. E hoje, com muitos filhos espirituais em torno de mim, é uma expressão da graça de Deus. Eu acredito que, quando Deus me chamou, Ele queria dizer para muitas pessoas, dizer para o mundo que o amor da cruz não tem fronteira. Ele toca que ninguém quer mais tocar. E é perfeito isso, porque, de fato, a maravilhosa graça de Deus ama abraçar os improváveis, né? E isso manifesta, mais uma vez, a multiforme graça de Deus, que Ele não escolhe aqueles que são. Ele pega aqueles que não são. Deus sempre escolhe as coisas loucas deste mundo, os improváveis, e faz assentar entre os príncipes do Senhor. Mas eu penso também, pastor Barthes, que todo o excesso esconde uma falta. O Senhor disse que, desde cedo, o Senhor foi se perdendo aos poucos, com vícios, drogas, álcool, etc. Foi para um mundo de perdição. Houve uma falta na sua vida? Eu carreguei um tempo na minha vida, um sentimento de rejeição pelo fato de eu ter sido dado. Ah, então o Senhor sofreu essa ausência de paternidade. É, isso me feriu por muito tempo. De forma que eu mudei meu nome, legalmente. Meu nome era Bartolomeu Gilberto da Silva. E como meu pai de criação era Joaquim da Silva, e eu não tinha o nome dele, o sobrenome dele em mim, eu lutei por isso, e eu mudei meu nome, porque isso trazia um sentimento de rejeição muito forte na minha infância. Ah, entendi. Então, essa ausência de paternidade, o Senhor atribui esse motivo, essa falta, que te levou às problemáticas desse mundo, drogas, vícios, e se aprofundar nesse mundo de horror? Eu creio que é uma junção de vários fatores. Eu saí do interior e morar em cidade grande, descobri muitas coisas que eu não tinha acesso, e eu comecei a experimentar coisas que é um mundo de ilusão, como drogas, bebida, a prostituição, algo que chegou muito cedo na minha vida, e são coisas que vão destruindo o ser humano, aos poucos. No meu caso, foi muito rápido, dos 16 anos até os 23, eu cheguei até a planejar suicídio. Por conta desses vícios? Do nível que eu cheguei. Eu não conseguia mais trabalhar, eu fui perdendo minha dignidade. Então, a minha atual esposa, eu conheci ela muito nova, sou o primeiro namorado dela, e nos casamos, e ela foi uma benção para a minha vida. Só que, como eu falei agora anteriormente sobre o aborto, abriu um portal espiritual, e aí trouxe consequências, assim, que só Deus podia reparar isso. Ele reparou, mas pagamos um preço muito alto. Por isso, eu falo isso assim, não brinca com o aborto. Ele traz dores na alma. 36 anos depois, eu ainda tenho sentimentos com relação a isso. O aborto é sério, só pessoas que têm um pensamento fútil brincam com isso.